Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Bem, o pleito de 2016, ele foi um pleito bastante acirrado Bastante disputado Mas isso aí não é privilégio da população ipuense Em todo o Brasil houve esse acirramento de ânimos Essa corrida eleitoral mais intensa Mas graças a Deus nós não tivemos ocorrências mais graves Aquelas questões de carreatas, de choque de percursos Tive sempre o apoio das duas coligações Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar Todos aqueles que disputaram o pleito As coligações majoritárias e proporcionais Os candidatos vencedores e vencidos Certo? Aqui nós tivemos a festa democrática Quanto ao dia de hoje Algumas ocorrências A ocorrência mais grave Se deu no município de Pires Ferreira Aqui no Ipun Nós tivemos apenas um TCO De perturbação dos trabalhos eleitorais E eu só tenho a agradecer A população A imprensa A polícia militar A polícia federal A polícia civil Aos membros do cartório eleitoral Ao promotor de justiça Doutor Lázaro Trindade Santana Que colaborou bastante aqui conosco no pleito Enfim E também a população impuense como um todo E quero sempre dizer Que a partir de hoje Não existe mais o prefeito Da coligação liberdade e compromisso Ou o prefeito da coligação inovação no Ipú Nós temos hoje o prefeito eleito Representante legal E reeleito Carlos Sérgio Rufino Moreira Como representante legal Da população ipuense Isso é que deve ficar patenteado e claro E aqui aproveito a oportunidade Para parabenizar Prefeito Sérgio Rufino Parabéns Certo? Tudo de bom Espero que o seu novo mandato Embora haja essas dificuldades De orçamento Nós temos acompanhado pela imprensa A dificuldade A crise nacional Que o país passa Que não é só privilégio do Brasil É privilégio de vários Vários países E Desejo você sucesso Felicidades E que você continue Administrando a cidade Como você está administrando Na sua primeira gestão Quero também parabenizar E conhecer a vice-prefeita eleita Antônio Eta Pérez Martins Felicidade minha querida Viu? Desejo sucesso E que também você contribua com a sua experiência Nessa arte de administrar Certo? Então isso aí também É digno De Um Uma felicitação Especial Porque É um pleito Bastante difícil E novamente Muito sucesso Felicidades Obrigado E faculdade Lúcio Cavalcante Lúcio Cavalcante Terminou com a minha irmã Desculpe O vereador mais votado também Zeca Rufino Também pela segunda vez Está aqui presente também Ah certo E também Eu parabenizo O Zeca Rufino José Rufino da Silva Neto Atual presidente da Câmara Certo? Muitas felicidades Muito sucesso No comando legislativo E prossiga nessa Função de fiscalização Do executivo Ok? Obrigado E estamos todos de parabéns Muito bem Estamos conversando com o doutor Lúcio Cavalcante E vamos passar Para o promotor